Quero ver você sorrindo Se perder na louca magia do meu amor Venha logo se aquecer Nas brasas do meu calor Vem meu amor, somente a seu lado serei feliz É o meu coração que assim o diz Venha logo por favor Vem meu amor, somente a seu lado serei feliz É o meu coração que assim o diz Venha logo por favor Se eu pudesse te prenderia Pra que outra mulher não pudesse te ver Pra não sentir o que eu sinto Quando estou perto de você Quero ver você se perder Na louca magia do meu amor Venha logo se aquecer Nas brasas do meu calor Vem meu amor, somente a seu lado serei feliz É o meu coração que assim o diz Venha logo por favor Vem meu amor, somente a seu lado serei feliz É o meu coração que assim o diz Venha logo por favor Venha logo por favor Venha logo por favor Venha logo o cair Venha logo por favor Venha logo o cair Venha logo a seu lado e seu lado serei feliz Obrigado.